A transferência de empréstimos e financiamentos de um banco para outro, chamada de portabilidade, aumentou em quase 100% no Brasil. É uma ótima opção para quem quer pagar juros menores nas parcelas da dívida. A prática financeira tem se expandido no Brasil. A portabilidade de empréstimos consignados representa 99,9% de todas as transferências de crédito realizadas no país. Eu estou fazendo das tripas ao coração, quando falo a verdade, para conseguir pagar esse empréstimo até o fim do ano. Transferir dívidas de um banco para o outro pode ser uma boa saída para reduzir juros de arrendamentos ou de financiamentos imobiliários. A gente quer migrar com a taxa menor para conseguir finalizar o financiamento o mais rápido possível. A queda da taxa selic, a de financiamento interbancário, movimentou o mercado e fez crescer o interesse pela portabilidade. Mas atenção, o custo total, que inclui juros, tarifas e tributos, deve ser muito bem avaliado por quem pretende fazer uma transferência de dívida. Quando você chama para a sua instituição alguém que faz um financiamento imobiliário, esses financiamentos são de longo prazo. Então você fica com aquela pessoa ali na sua carteira por 20 anos, 30 anos. Nos cinco primeiros meses de 2018, foram feitas 1 milhão e 300 mil operações de portabilidade de dívidas. Um crescimento de quase 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Um volume de quase 1 bilhão de reais. Vale lembrar que nenhuma tarifa pode ser cobrada dos clientes que optarem pela portabilidade entre instituições. Aquele banco que deixa de ter esse saldo devedor com ele, essa dívida com ele, não pode cobrar dessa pessoa física nada a respeito disso.